Mais uma vez, a MAUA está inovando e oferecendo um bacharelado em Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Nós temos vários professores qualificados nessa área, existem vários estudos de caso para aplicar toda essa parte de técnicas de Inteligência Artificial e Ciência de Dados e projetos integradores. Venha participar dessa revolução que vai mudar o futuro.